Posso dizer uma verdade? Deus, Ele não dá uma prova que você não possa suportar. Ele remove montanhas, se preciso for, para socorrer você, para fazer o que você mais deseja, para realizar o desejo do teu coração. Sabe, muitas das vezes, o barro para ser moldado, ele precisa ser amassado, para ser transformado em uma peça valorosa, para chegar no formato que o oleiro quer. E da mesma forma com você, não é diferente. Muitas das vezes, você passou por prova porque o Senhor estava transformando você de dentro para fora. O Senhor estava te moldando e te capacitando, te transformando. Numa peça fundamental, em uma pedra preciosa, em um alguém extraordinário que você é hoje. Não desanime, se a tua prova está grande, se está doendo, saiba que o Senhor tem recompensa em tudo na tua vida. Ele não vai permitir que você pereça, Ele não vai te dar nada que você não venha suportar. Você tem um valor especial para Deus. Não desanime, ergue a tua cabeça e continue em frente, porque grande é a vitória que o Senhor tem para te entregar.